Ejaculação precoce é um problema mais comum do que você pensa. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia SBU, a incidência chega a aproximadamente 30% dos homens brasileiros. Isso quer dizer que, estatisticamente, um em cada três homens tem ejaculação precoce no Brasil. Muito. Não. Imagine a situação. Você está com o tesão nas alturas. Com uma mulher espetacular do seu lado. Tudo está a seu favor. Mas antes mesmo de ir para os finalmentes, você goza. São vários sentimentos nessa hora. Embaraço. Sentimento de fracasso. Confusão. Saiba que não é culpa sua e nem é motivo de vergonha. Você provavelmente está sofrendo de ejaculação precoce. Esse problema é muito mais comum do que você imagina e atinge muitos homens em todo o mundo. No vídeo de hoje você vai descobrir 5 exercícios mais dicas secreta para controlar a ejaculação precoce. Antes de qualquer coisa, é bom contextualizar. Ejaculação todos sabem o que é. Trata-se do ponto máximo da excitação masculina. Quando há liberação de esperma. Normalmente, quando sente que a ejaculação está próxima, o homem tem a possibilidade de interromper ou continuar o ato até finalizar. Mas quem sofre de ejaculação precoce não consegue controlar o fluxo de esperma. E o alívio proporcionado pelo orgasmo acaba se tornando um motivo para constrangimento. Justamente por acontecer antes do que ele gostaria. Mas felizmente, existem métodos que podem ser utilizados para acabar com a ejaculação precoce. O seguir. Nós separamos uma lista com os 5 exercícios que mais ajudam contra a ejaculação precoce. 1. Técnica Stop and Start. A técnica de Stop e Start se resume a estimular o pênis até que você esteja prestes ejacular e depois parar. Você pode fazer uma pausa simplesmente parando o movimento ou retirando o seu pênis completamente para reduzir um pouco sua ereção. Depois de alguns segundos ou minutos de tempo de recuperação, você pode voltar à relação sexual e prolongar o sexo. 2. Exercícios de pompoarismo. Sim, isso mesmo. Homens também podem praticar exercícios de pompoarismo. Fortalecer os músculos pélvicos através do pompoarismo é uma das formas mais eficazes de prevenir o início da ejaculação precoce. Os músculos pélvicos, que apoiam e ajudam a controlar o pênis, têm a capacidade de causar um curto circuito na ejaculação precoce quando estão devidamente fortalecidos. Para a maioria dos homens, esses músculos são fracos e enfraquecem com a idade, aumentando a probabilidade de ejaculação precoce. Um estudo recente descobriu que o exercício muscular pélvico é mais eficaz do que a medicação no tratamento do problema. 3. Técnicas de relaxamento. A ansiedade é um problema bastante comum e que afeta a vida das pessoas de diversas formas, inclusive nas relações sexuais. Em alguns casos, ela pode ser a causa para a ejaculação precoce, e algumas técnicas de relaxamento podem ajudar. Atividades como yoga, acupuntura, terapia básica, pilates, aulas de música e pintura aliviam o estresse e afastam a pessoa da rotina e de seus problemas. Essas técnicas podem reduzir a ansiedade e aumentar a confiança do homem, o que é muito importante para o controle da ejaculação, principalmente durante as relações sexuais. 4. Tente respirar profundamente. Respirar fundo pode ajudar a acalmar seu sistema nervoso e controlar a ejaculação precoce. Tente inalar pelo nariz, manter a respiração por pelo menos 3 segundos e, em seguida, expirar lentamente pela boca. Ao respirar profundamente, oxigenamos mais o sangue, o que faz com que nosso cérebro liberte endorfinas, criando sensações de bem-estar e, ao mesmo tempo, reduzindo o estresse no corpo. Pratique a respiração profunda duas a três vezes por dia até se tornar um hábito. 7. Mude a posição em que você faz sexo. Se você está geralmente por cima, considere mudar para uma posição que permita que sua parceira saia de você quando estiver prestes a ejacular. Então retome o sexo uma vez que o desejo de ejacular tenha passado. Agora vem a dica secreta. Você gostaria de eliminar de uma vez por todas a ejaculação precoce da sua vida? Se a sua resposta for sim, clique no link que está na descrição do vídeo e conheça o remédio natural, que eu utilizo para durar mais de 40 minutos na cama sem gozar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL